Olá mãe, tudo bem? Como o tempo passa? Hoje já está fazendo 17 anos que você partiu. Estou revendo suas fotos que guardo com muito carinho e que não canso de revê-las. Como você era linda. Olha, vejo que você já tinha esse belo sorriso desde os tempos de criança. Você teve uma vida de muito trabalho e pouca diversão em boa parte de sua vida, principalmente para criar e educar seus cinco filhos, mas não lembro jamais tê-la visto reclamar da vida. Estava sempre com esse belo sorriso nos lábios, tinha sempre uma palavra de conforto para aqueles que a procuravam e era incapaz de falar mal de alguém. Devido à necessidade de trabalhar desde criança, você não teve muita oportunidade de frequentar a escola, mas isso não lhe fez falta, pois você tinha muita inteligência e sabedoria e por isso muitos a procuravam para ouvir seus conselhos. sempre tive muito orgulho de dizer que você era minha mãe. Parabéns pelo seu dia. Muitas saudades. Beijão. Eu te amo. Tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto